Música Eu sou um carangueiro que quer gostar Eu estou um pouco mais do que eu quero te amar E acho que você não sabe o que eu informo Não saber mais se eu doani Música Ele é caindo as mãos no meio mergulhagem Ele é braço nem mal tem como adorar Com a chamada nós, a galera do rio Meu amor Vou pular Vou pular Vou pular Vou pular Na minha vida Vou pular No meu amor Que me deixe parar O que eu vou parar O que eu vou dar mais poder de se libertar O que eu vou parar, não me deixei O que eu vou parar O que eu vou parar